Os homens estão deixando o preconceito de lado e assumindo de vez a vaidade. Uma pesquisa revela que de cada 10 pessoas que procuram clínicas estéticas, 3 já são do sexo masculino. E a bola da vez desse público são os novos procedimentos para melhorar a aparência do rosto, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Pode perguntar, eles respondem sem cerimônia. Eu sou muito vaidoso, muito vaidoso, sempre cuidando do cabelo, da pele, barba, tudo. Os homens têm cuidado mais da aparência, se interessam por moda, estilo e até por cirurgia plástica e outros procedimentos de beleza. Dente, dente. Eu penso em ajeitar esse dente. A única coisa que eu pensei em fazer procedimento estético seria talvez uma rinoplastia, mas nada muito, assim, gritante. Para dar uma afinada no nariz? É, para dar uma afinadinha no nariz, só. Se bem que alguns ainda resistem. Eu sempre digo, brincando, eu já casei e não preciso me enfeitar mais. Então, preste atenção. A vaidade está associada ao bem-estar e à coragem. Não tem porquê mais ficar escondendo o seu segredo ali do que está usando. Eu acho super legal, o homem tem que se cuidar. E é importante que ele se cuide, é importante que a gente quebre essas barreiras que existem sobre essa questão de masculinidade, que é uma masculinidade que acaba sendo tóxica e que impede o homem de agir de uma maneira mais empática. O público masculino já representa 30% da clientela das clínicas de estética, segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spa. Três em cada dez pessoas que procuram tratamentos para melhorar a aparência são homens. E olha que eles deixaram de esconder esse segredo. Ao contrário, falam sobre vaidade com muito orgulho. Eu passo primeiro hidratante no corpo, me faz bem, eu me sinto bem. Segundo, passo um creme para a área dos olhos, que evita a expressão facial, secou, passo um protetor solar. Quanto tempo eu perco? Cinco minutos? Dez minutos? Não acho que isso é tempo suficiente. Me faz bem e eu dei um trato no meu rosto. Os cremes fazem parte do ritual diário de cuidados com a beleza. Renato Cariani é empresário, casado, pai e vaidoso assumido. Fez cirurgia plástica no nariz anos atrás e, desde então, corrige qualquer imperfeição que o incomodar. Quando eu tinha 30 anos de idade, falei, não, não, isso está me incomodando, eu quero, eu posso. Aí eu tirei um pouco das linhas laterais, deixei ele um pouco mais fino e levantei um pouquinho. Muito discreto, mas me deixou feliz. Renato também participa de competições de fisiculturismo, por hobby mesmo. Tem inúmeros troféus e medalhas. Esse é um troféu internacional que eu conquistei agora, no mês de maio. Ó, parabéns. Ou seja, de 2002 até agora, apesar dos meus 43 anos de idade, eu ainda estou na ativa. E está bonitão também, né? Você te mantém, né? Obrigado, me mantém. Mas percebeu que a força necessária para aumentar os músculos estava deixando o rosto dele cheio de marcas de expressão. As caretas que você faz geram expressões faciais no seu rosto que se você não vem tomando alguns cuidados ou fazendo alguns tratamentos ao longo do tempo, você vai ficar com o corpo bonito e o rostinho judiado. Juva passa. Procurei uma médica e eu fiz botox, principalmente nos seios da face. Essa região da testa e essa parte que forma essas linhas de expressão que, na minha opinião, estavam me deixando assim aborrecido. Renato nem liga para as brincadeiras dos amigos. As pessoas vinculavam muito a vaidade com a questão da masculinidade. Hoje, eu venho percebendo que já mudou muito. Aqueles meus amigos que tiravam o sarro da minha cara, hoje perguntam para mim, Renatão, me passa o contato da sua médica. Ouça o que a esposa dele acha de ter um marido tão bem cuidado. Ainda mais com o tempo de relacionamento, você vai admirando mais, né? Se apaixonando mais. O que eles mais procuram? Cirurgia de orelha, que eles chamam otoplastia, que é para correção daquela orelha de abano. Né? Alguns querem a cirurgia do nariz para a redução do nariz, a grande maioria. O nariz muito grande, muito alto, tem aquela giba. É uma coisa que incomoda um pouco o paciente mais jovem. Passado, e a lipoaspiração é uma cirurgia também muito requisitada entre os homens. Acima dos 45 anos, a procura é por rejuvenescimento facial. É mais comum cirurgias da pálpebra, porque já começa a ter um excesso de pele, começa a aparecer a bolsa. Os sinais de envelhecimento começam a ser mais evidentes, principalmente na pálpebra. A Leandro fala abertamente sobre os procedimentos que o deixaram mais bonito e feliz. O que me fez, primeiramente, procurar uma cirurgião plástica foi uma cicatriz muito profunda que eu tinha nessa região aqui, porque eu passei por uma crise de apendicite alguns anos atrás e foi feita uma cirurgia de emergência e deixou uma cicatriz muito funda. E aquilo me incomodava. A mesma médica que fez a cirurgia do apêndice, que tirou a cicatriz, ela me sugeriu também fazer uma rino. E eu... não foi uma rino assim... uma cirurgia muito difícil. Mas o que te incomodava? Foi uma cirurgia fácil. A ponta do nariz. Ela notou, ela falou, essa pontinha do nariz também você pode mexer e tal. Aí eu falei, eu gostei da ideia. Falei, não, vamos aproveitar a anestesia, né? Como eles mesmos dizem, aproveitar o procedimento e já fazer. Ele também retirou o excesso de gordura abdominal com uma lipoaspiração. Feito tudo no mesmo dia. Eu acho que é, como eles dizem, é mais fácil, né? Eu também acredito que seja, que a recuperação é uma só. O corpo esbelto despertou nele o desejo de cuidar mais do rosto também. Não, eu só eu acho, como várias pessoas da minha família também falaram, que eu tenho muito sinal de expressão aqui em cima. É, os homens se renderam aos procedimentos faciais não cirúrgicos. Os procedimentos não cirúrgicos mais comuns são toxina botulínicas e os preenchedores, preenchimentos faciais. Que é para preencher o suco nasogeniano, o famoso bigode chinês, aquelas ruguinhas, os pés de galinha, rugas na região da testa, da fronte, que é muito mais forte na expressão masculina do que na expressão feminina. A Leandro já decidiu. Vai investir cerca de 2 mil reais em toxina botulínica. Os pontos de aplicação são marcados pela especialista. Cada bolinha branca vai receber uma injeção do produto, que contrai os músculos e deixa a pele mais lisinha. Olha, eu já estou chegando perto e vendo quantos pontinhos foram feitos no seu rosto, Leandro. Serão muitas picadinhas, hein? É, vai ser bastante pelo que eu estou vendo, hein? Mas vai valer a pena. O resultado vai ser percebido em uma semana. Se você, homem que está assistindo a reportagem, ainda acha que masculinidade nada tem a ver com vaidade, repense. Eu prego muito o equilíbrio. Claro que um homem não tem que ficar se amando o dia inteiro, porque realmente ele vai se tornar vítima de piada. Mas também não precisa ser esculachado. Eu acho que aquele provérbio antigo de que homem bonito é aquele homem barrigudo de barba por fazer porque ele é machão, já caiu, né? Eu acho que cabe um fator de proteção solar no rosto, cabe um botoxinho para deixar a face um pouco mais iluminada, está caindo um preenchimento. Isso não faz mal. Sabe por quê? Porque são tratos que você faz no teu rosto, no teu corpo, que vai melhorar a sua autoestima e só vai te fazer bem. Alguns amigos já falaram, pô, você fez plástica, pra quê? Vai ficar gastando dinheiro com isso, tem coisa bem melhor. Ah, sei lá, isso eu acho que vai de cada um, né? Eu me sinto bem. E eu tenho visto que a maioria dos homens também estão cada vez mais procurando a cirurgia plástica. Poxa, os cirurgiões estão aí, né, pra ajudar a gente. Eu acho que está muito mais acessível hoje em dia do que era antigamente. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Se a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente tem direito de mudar, né? Por que não?